Música Maria da Trindade Miranda Correia, 53 anos, foi atropelada por esta carreta quando andava de bicicleta na rua dos Tupinambás, bairro Condor. O motorista da carreta diz que em 9 anos de profissão, esse é o primeiro acidente em que ele se envolve. Eu trabalhei na Europa há 8 anos, nunca aconteceu nada, nunca tive acidente na minha vida, primeira vez em acidente. Eu não sei, eu não vi a mulher, não tenho noção de onde a mulher veio. Eu fui ver a mulher só depois que eu alinhei o carro, na versão da rua que eu estava, alinhei o carro, olhei no retrovisor, meu cunhado viu, olhou no retrovisor também, que estava com vida aberta, aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? A mulher caiu lá no chão. Aí descemos do carro e tudo, a princípio ninguém dos vizinhos que estavam lá na rua, não viu nada, só viu na hora que a gente desceu do carro, que viu a mulher tinha atropelado. Segundo o irmão da vítima, Maria era doméstica e vinha do trabalho. Ele pede que a empresa responsável pela carreta preste assistência financeira à família. Eu não posso dizer que ela é o culpado, que ele é o culpado, e não vai trazer, não vai trazer. Agora é só a firma que ele trabalha, se responsabilizar pelas despesas. Este policial diz que a vítima já chegou ao pronto-socorro da 14 de março morta. O motorista da carreta vai responder o processo em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele ficou no local do acidente e não se negou a fazer o exame de dosagem alcoólica. Vai ser feito um procedimento aí, ele responder, em vez que ele se aperta o espontâneo, ser tomado o termo e tomar o inquérito pela autoridade. Sem controle, o carro arrebentou a tela de proteção, e caiu no canal do Marex, nas dependências do Hospital da Rede Sara Kubitschek, na rodovia Arthur Bernardes. Por sorte, a maré estava cheia e o motorista não se feriu, mas o veículo ficou destruído. O acidente aconteceu na madrugada de domingo. O condutor, que seria um militar da reserva, tinha acabado de sair de um bar, na Avenida Norte, no conjunto Promorar. Testemunhas contaram que o homem dormiu no volante e só acordou com o impacto da batida. Um vigilante de 66 anos, que trabalhava nesta guarita, levou um tremendo susto e chegou a passar mal. Homens da segurança do hospital impediam o acesso de curiosos. O motorista vai ter que pagar os prejuízos.